Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Romagnano é uma comuna italiana da região da Campania, província de Salerno. Esta antiga vila está localizada a cerca de 650 metros acima do nível do mar, no topo de um esporão rochoso. As características únicas desta vila são os muitos degraus espalhados que serviam de ligação entre as várias áreas. Os degraus também eram usados como entrada das casas e bancos para quem quisesse descansar. De todas as cidades abandonadas da Itália, Romagnano definitivamente representa uma das mais impressionantes e assustadoras. Ruas estreitas e casas abandonadas dão a sensação de uma cidade medieval em ruínas, apesar dos cabos elétricos e outros resquícios da modernidade. No interior das casas ainda estão pertences pessoais e objetos da vida cotidiana. Entre as ruínas estão uma igreja elegante e silenciosa após centenas de anos de adoração. O centro histórico da localidade foi totalmente destruída no sismo de Irpínia em 1980 e o lugar foi abandonado, sendo construído um novo a dois quilômetros de distância. Os 376 habitantes foram forçados a se mudar para a localidade vizinha de Areola após esse terremoto. A triste verdade é que a vila passou por muitos infortúnios ao longo de sua história. Depois de ter sido fundada em 1167 d.C., existem evidências de que a cidade fora atingida por diversas tragédias, como uma epidemia de peste, uma fome severa que deixou os sobreviventes parecendo esqueletos vivos, diversos terremotos durante séculos, e o infame terremoto de 1980 que forçou a população a sair definitivamente da cidade. Conta uma lenda que as pessoas que visitaram a aldeia logo após o terremoto disseram ter ouvido ruídos e vozes sinistras de pessoas que viveram ali, atormentadas pela tragédia que as deixou vazias. Atualmente, a cidade se tornou uma atração turística. Atualmente O